12 horas e 18 minutos, a gente volta ao vivo lá da Constantino Neri, hoje o Emerson Santos está trazendo informações sobre essa paralisação desavisada pelo sindicato dos rodoviários e que já causa um transtorno enorme para a população. Vamos voltar ao vivo, Emerson, como é que está aí, Zona? Olha só, lado terminal, hein? Isso mesmo, Márcia e Bruno, eu estou aqui no terminal 1 da Constantino Neri, olha só, tudo parado por aqui, a população está aguardando, tendo esperança ainda que vai voltar aqui a questão da circulação dos ônibus. Eu vou falar aqui com uma pessoa aqui, tudo bem com o senhor? Qual o seu nome? Tudo bem, Emerson. Eu vi o senhor vindo aqui com o seu pai? Isso. Quantos anos? 90 anos. O senhor está caminhando desde onde? Desde a Lila Constitucional em frente à Universal. O senhor está vindo de... O Lila Vale é parada em frente à Universal daqui, quer dizer, o incentivo que o governo dá para os empresários, que não pagam os motoristas, isso é uma vergonha. Aí os velhinhos que estão dentro de onde são prejudicados, justamente por causa da má administração dos empresários. O senhor vai levar seu pai de 90 anos para onde? Para fazer um exame no centro, ali na Sete, tem que ir andando. Senão vai perder o exame. E é um exame de vista. Exame de vista. Poxa, que pena, que pena. Deixa eu ver aqui, alguém quer falar aqui? E aí, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. A gente quer fazer uma pergunta para o nosso prefeito. O que ele está fazendo naquela cadeira na mesa dele? Fazer uma pergunta para os 41 vereadores que a gente elegeu. O que eles estão fazendo pela gente? Perguntar para os empresários. O que eles estão fazendo? Além de ser uma passagem mais cara, 1380, o transporte está sucateado, né? O transporte coletivo. Quero agradecer a sua participação. Gente, as pessoas estão revoltadas. É revolta dos usuários porque as pessoas estão aí completamente desesperadas. Porque umas pessoas vão para a escola, outras vão para o trabalho. Vocês vão para a escola também, não é isso? Sim, a gente está sendo prejudicado para voltar para a escola, né? Por causa dos empresários, né? É, e aí está todo mundo aqui, estão revoltados aqui, as pessoas aqui. O pessoal vai perder emprego também, não é isso? Com certeza, que o trabalho é pior. Eu já fui embora. Tá certo. E aí, é revolta da população aqui. A indicação desde lá de cima, né? Isso. Deixa eu dizer. E cadê os empresários das empresas aí que não se manifestam? Cadê eles? Cobre o passagem carinho. As pessoas, gente, as pessoas, elas estão reclamando e com razão. Por quê? Porque tem pessoas aqui que vão fazer exames, tem pessoas que vão para a escola, tem pessoas que vão trabalhar pela parte da tarde também. E as condições aqui, ó, a situação aqui, ó, viatura da polícia também está passando para manter a ordem aqui também. Como você está percebendo aqui, todos os ônibus parados. E um detalhe também que eu percebi em alguns ônibus aqui, é que tem pessoas, tem pessoas que estão aguardando a volta dos ônibus. É isso mesmo, a volta do transporte normal, entendeu? O senhor é motorista? Sim, sou. Isso. E essa paralisação aí? Qual é o motivo? Foi surpresa, né? Ninguém está sabendo, não. A gente veio para a via... O senhor não está sabendo? O senhor parou? Foi, cheguei aqui no terminal, estava tudo parado já. O senhor tinha passageiros no ônibus? Tinha, tinha passageiros. Eles estavam no ônibus? Não, já desceu todo mundo já. Revoltados? É, foi o jeito, né? Estava tudo parado. Olha, é um motorista, qual é o seu nome? Evandro. Seu Evandro. Seu Evandro parou e está parado aqui, porque parou todos os ônibus, ele parou também. E olha, vou te falar uma coisa, uma notícia. Muitas pessoas aqui que vão perder o seu emprego da tarde e também a escola. Agora eu volto com vocês aí no estúdio, lembrando que a cobertura completa dessa paralisação que está acontecendo aqui na cidade de Manaus, nesse exato momento, você vai acompanhar no nosso Jet, no Jornal em Tempo, hoje às 6h20, aqui na cidade de Manaus, Amazonas. E queremos agradecer a você pela sua audiência, pela sua participação. E eu volto com vocês aí no estúdio, Bruno e Márcia. Obrigada, Emerson. A gente viu uma usuária do transporte coletivo aí, revocada com os empresários, das empresas aí, que fornecem esse serviço, né? E a gente viu ali que tem motorista que por mais que queira retomar o serviço, não pode, porque se a categoria paralisa, ele também tem que paralisar, senão ele sofre represária dos outros colegas. E tudo isso por causa da situação da desembargadora que pediu vistas num dia de julgamento de dissídio, que é um reajuste salarial determinado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então a gente vai trazer outras informações com o Emerson, às 6h15, da noite, no nosso Jornal em Tempo. 12h23, vamos para a polícia? Vamos para a polícia. Essas pessoas foram presas e envolvidas em um assalto à residência na Zona Leste. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Quem traz os destaques para a gente aqui na tela é o Valdir Andriano. Fala, Valdir! Márcia, dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de arrombar a casa de um empresário no São José III. E acredite se quiser, tem participação de familiar, quem vai passar detalhes sobre esse caso é o delegado titulado 9º Distrito Integrado de Polícia, Pabllo Giovanni. Como é que vocês chegaram até esses suspeitos? Levaram diversos objetos pessoais, tais como eletrodoméstico, objetos pessoais, o veículo deles, uma estrada e também um aparelho celular. Em virtude desse aparelho celular, ele já estava em mãos de terceiros, já teria sido vendido para uma pessoa no Japiim. Essa pessoa nos informou a equipe de quem teria comprado o aparelho, a nossa equipe deslocou até o local e ao chegar no local, essa pessoa teria sido informada que seria o Rafael Ferreira. Ao chegar na residência do Rafael Ferreira, lá era uma instância, e na frente dessa instância estava o veículo Gol Vermelho, e é exatamente o veículo que foi utilizado durante o assalto. Nós notificamos para que os proprietários do veículo comparecessem, que é o Adamor e Alessandra, eles negaram a participação do delito. Nas imagens, eles confirmam que realmente o Rafael apareceu durante o assalto e se excusam quanto à participação. Informam que teria também emprestado o veículo para um nacional de nome Júnior, Luiz Chagas Júnior. O Luiz nega a autoria. Agora, um fato que nos chamou a atenção, que foi surpreendente, é o fato do Júnior morar na mesma instância e ser casado com a Letícia. E a Letícia é sobrinha do Miguel, que é exatamente a vítima. O Zé Márcio está aí, foi encaminhado aqui para o 9º Distrito Integrado de Polícia, esse caso onde estava sendo investigado há pouco mais de dois meses. Aí já trouxe a resposta do doutor Pablo Giovanni com a equipe de investigação daqui dessa delegacia na Zona Leste de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. A sobrinha do dono da casa tinha envolvimento. Antes da gente começar a continuar com a polícia e chamar a próxima destaque de polícia, a gente vai voltar rapidamente, Bruno, lá para Constantino Nery, onde o Emerson Santos está lá e vai trazer outra informação para a gente, porque parece que tem gente que está dentro do ônibus esperando a paralisação ser suspensa. 11, 12 horas e 25, o Emerson Santos... O que está acontecendo aí? Márcio, eu estou aqui no terminal da Constantino Nery, a linha 560, aqui e a população continua no veículo, continua aqui no ônibus, o senhor aqui está aguardando. O senhor está indo para o trabalho, o senhor está indo para casa? Estou indo para casa. Indo para casa, né? O senhor vai ficar aqui aguardando. É, até a partida de... Ah, não perdeu o dinheiro também, né? É lógico. Se não, vai ter que caminhar, né, a pé. O senhor mora onde? Santo Telvina. Santo Telvina. E é longe, viu? É longe. O senhor, você está indo para a escola? É, para a escola. Onde você mora? Onde você estuda? É, no Santo Telvina. Santo Telvina. E está aguardando aqui e vão ficar aguardando aqui, senão vai perder o dinheiro que foi pago. Eu estou vindo do trabalho, eu sou segurança e trabalhei a noite toda, vim fazer a minha reciclagem aqui no terminal, na Proclete e estou indo para casa e não consigo chegar em casa desde cedo, eu estou esperando o ônibus aqui. Cansada, querendo descansar? Do trabalho, cansada, querendo descansar, dormir, que eu trabalhei a noite inteira, 12 horas, aí fiz mais 4 horas de curso e preciso... O senhor está indo para a sua casa? Na minha reciclagem. Qual o seu nome? Auricélia. Auricélia. Dona Auricélia está aqui também. Tem mais, tem mais pessoas aqui que não abandonaram o coletivo e estão aqui aguardando ver se volta. Eu já vim lá do centro a pé para cá, para ver se tinha solução. Quero ir para casa. Quero ir para casa. Qual o seu nome? Manuel. Seu Manuel também quer ir para casa, a sua casa é onde? Santo Telvina. Santo Telvina. Esse veículo aqui vai para o Santo Telvina, é um veículo articulado, como você está vendo aí, percebendo. As pessoas, elas só querem ter o direito de ir, viu? De ir para casa, de ir para a escola e provavelmente as pessoas que já estão prejudicadas, os alunos estão prejudicados porque não vão conseguir chegar a tempo da aula, tá bom? É isso, essa é a situação, daqui a pouco vai ter a coletiva e a cobertura completa você vai acompanhar no nosso jornal Em Tempo hoje, às 6h20 da tarde. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruno e Márcia. Obrigada, Emerson. Lembrando que não tem hora para acabar essa paralisação que começou irregularmente, né? O diretor-presidente da agência municipal de regulação já informou aqui que vai tomar as providências cabíveis juntamente com a prefeitura de Manaus. 12h28, ainda tem mais uma notícia de polícia. Tem notícia de polícia, um homem de 23 anos, suspeito de ser pistoleiro de uma facção criminosa, investigado por 20 homicídios. Foi preso ontem à noite. E pela polícia militar, na zona leste de Manaus, quem vai trazer os detalhes para a gente aqui, contar direitinho como é que foi essa história dessa pessoa de alta periculosidade, com 20 homicídios nas costas, é o Juscelio Paiva, é ele que traz o destaque para a gente. Juscelio. Olha, Márcia, foi durante uma abordagem feita pelos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, lá na comunidade do Areal, no Jorge Teixeira, na zona leste aqui da capital, que esse homem, o Douglas Conceição de Souza, de apenas 23 anos e que é conhecido como Chico Rato, foi preso. Os policiais confirmaram que ele estava com mandado de prisão por homicídio em aberto. Ele foi conduzido até a delegacia especializada em homicídios e sequestros e lá foi constatado, acreditem, segundo a Polícia Civil, que o Chico Rato, ele é investigado por ser um pistoleiro de uma facção criminosa aqui da capital, suspeito de 20 assassinatos só em Manaus. O homem, ele segue detido lá na delegacia especializada em homicídios e sequestros, onde deve prestar depoimento nos próximos dias a cerca desses 20 assassinatos aqui em Manaus. Como eu disse, ele estava com o mandado de prisão em aberto já por um homicídio ocorrido aqui na capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio. Obrigado, Juscelio, pelas suas informações. São 12h29. Lembrando que os destaques que você viu hoje, você confere com reportagem completa às 6h20 da noite no Jornal e Tempo e também a cobertura completa da paralisação dos rodoviários aqui na capital. E aí pararam todos os ônibus, trabalhadores, estudantes, moradores. Quem estava indo para casa, vindo do plantão, do trabalho, todo mundo está prejudicado nessa manhã, nesse dia de hoje. A gente vai encerrar o programa com imagens lá do terminal ao vivo. Até mais, gente. Parada em Manaus, hein? Até amanhã.